O que lhe posso dizer é que nós daqui para a frente temos que começar a pensar como é o Marquês de Pombal. Depois de enterrados os mortos, ou seja, neste caso, depois de combatido o fogo, há necessidade de recuperar os feridos, e quando estamos a falar em recuperar feridos, estamos a falar em fazer o levantamento de todas aquelas necessidades básicas que foram, entretanto, estragadas, estamos a falar de limpeza de estradas, estamos a falar na reparação de água do município e das pessoas, nas redes de telefones, nas redes de eletricidade. E depois para a frente temos que começar a pensar no planeamento daquilo que se poderá vir a fazer daqui para a frente. No que diz respeito à questão de enterrados mortos, ou seja, no que diz respeito à questão do combate aos incêndios, esse combate está praticamente terminado, há pequenos focos que vão se levantando aqui e ali, isso é normal em todos os focos, nós continuamos a ter centenas de bombeiros no nosso município, os aviões canadero continuam a fazer descargas em reacendimentos, mas atacam logo de imediato, o que nos dá uma certa garantia, e agora realmente temos que começar a fazer o planeamento. Hoje, nessa reunião em que esteve presente o Sr. Primeiro-Ministro, a Sra. Ministra da Administração Interna, e o Sr. Ministro da Agricultura, assim como os seus secretários de Estado, estiveram presentes também, como disse, os presidentes de Câmara das áreas afetadas, e cada presidente de Câmara teve oportunidade para apresentar sugestões e dizer aquilo que poderia ter fluido menos bem, e a forma também como se poderão ultrapassar algumas situações daqui para a frente. É claro que o presidente da Câmara de São Pedro do Sul também apresentou as suas questões, uma delas tem a ver com a questão do planeamento futuro de toda aquela área ardida, nós pedimos ajuda ao Sr. Primeiro-Ministro, no sentido de planearmos o futuro de toda aquela zona. Nós estamos a falar, e já começamos a ter números certos, nós estamos a falar que o nosso incêndio em São Pedro do Sul desvastou 12 mil hectares de área, ou seja, estamos a falar de um terço de todo o nosso concelho, que foi desvastado pelo fogo. alertámos também para a situação de, tentámos perceber o porquê de realmente naqueles primeiros quatro dias não termos tido ajuda externa, foi isso que eu pedi ao Sr. Primeiro-Ministro, para que apurasse responsabilidades e saber o porquê de nós durante quatro dias, embora há existências tanto nossas como da parte dos bombeiros, não tivéssemos tido a ajuda de quem era responsável por esse setor. É isso que nós queremos, foi isso que pedimos para realmente abrir o inquérito, e realmente nós temos que perceber o que correu mal, e acima de tudo também o que nós queremos, e o que eu quero, é que não aconteça para o futuro aquilo que aconteceu no Conselho de São Pedro do Sul. É isso que pretende com esse inquérito, é ver quem tem responsabilidades, o que é que correu mal, para que daqui para a frente situações como essas não voltem a acontecer. Sr. Presidente, até o momento ainda não lhe foi dado nenhum tipo de explicações para o facto de nesses primeiros dias não ter havido uma resposta a esses pedidos de meios. Não, não houve nenhuma entidade que até o momento não tivesse dado explicações sobre esse motivo. Portanto, ficou satisfeito com o conteúdo da reunião, com as conclusões que lá saíram? Olha, fiquei satisfeito em parte porque a partida mostrou uma certa solidariedade da parte do Sr. Primeiro-Ministro, em realmente nos ouvir e dar o seu apoio. Quero também, desde já, expressar também que o Sr. Presidente da República teve o cuidado de, ainda ontem, me ligar a manifestar a sua solidariedade, assim como o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra também já me tinham ligado e hoje ainda também o Presidente da Associação Nacional de Municípios também me ligou a prestar essa solidariedade. É claro que essa solidariedade que é prestada ao Sr. Presidente da Câmara é prestada a toda a população de São Pedro do Sul. É preciso que a gente não se esqueça que realmente passámos por uma situação muito difícil e realmente as pessoas mostrando solidárias connosco é uma forma de ao fim ao cabo também dizerem, não estando presentes, mas pelo menos que em espírito, que realmente estão preocupados connosco. E também queria dizer que só a partir do momento em que nós... Na situação do fogo em São Pedro do Sul, através de uma intervenção indireta na RTP e na TVI na passada sexta-feira, foi a partir desse momento que realmente o país e os órgãos nacionais do nosso Estado se aperceberam realmente que em São Pedro do Sul alguma coisa estava a passar e que era preciso agir de rapidez. E foi isso que realmente aconteceu, que realmente a partir desse momento reagiram em rapidez. Foi pena que de mil bombeiros que tivemos ontem em São Pedro do Sul não tivessem vindo 50, por exemplo, na terça-feira ou na quarta-feira. Nós com esses 50 elementos a mais teríamos realmente tido melhores condições de combate aos incêndios, isso não aconteceu e foi isso que realmente transmitiu ao Sr. Primeiro-Ministro que realmente o dinheiro que se gastou nestes últimos dias no incêndio em São Pedro do Sul com deslocação de meios nomeadamente vindo do Alentejo e do Algarve, nomeadamente com nove aviões a trabalhar em simultâneo, foi realmente pena que todos esses gastos, muito menos teria gastos, se realmente na própria terça-feira ou na quarta se esses meios tivessem vindo para São Pedro do Sul, realmente teriam tido outro impacto, pelo menos na economia do nosso Conselho, porque começava uma grande vasta de mata florestal que foi queimada e são postos de trabalho que poderão estar em causa para o futuro, porque realmente muita gente do nosso Conselho vive da exploração da madeira e realmente o futuro deles poderá estar realmente comprometido. Sr. Presidente, uma última questão, obviamente que a solidariedade nestes momentos difíceis é importante, mas de qualquer forma no dia a dia as pessoas não vivem disso, nem o próprio município vive disso. Em termos de apoios concretos, há alguma garantia ou pelo menos alguma intenção por parte do Governo em avançar com linhas de apoio a conselhos como São Pedro do Sul que foram muito afetados pelos incêndios, nomeadamente na reposição das vias rodoviárias, da rede de abastecimento de água, algum tipo de apoio que tenha ficado mais ou menos garantido nesta reunião que manteve com os governantes? Não, de concreto, de concreto não existe nada. O que me foi transmitido é que o verão ainda está a decorrer, ainda haverá outros fogos que neste momento irão acontecer, o que está prometido é que no início do outono se faça uma análise de tudo e que realmente, nessa altura o Ministério da Agricultura possa fazer avisos de aberturas realmente de apoio. Há áreas que foram faladas, nomeadamente a questão da pastorícia, nós temos uma determinada zona da nossa serra que realmente vive da pastorícia, estamos a falar pelo menos de todo aquele gato que existe em Covas do Monte, que durante meia dúzia de meses não irá ter comida para o seu gato, se não tinham essa comida nos seus armazéns, provavelmente poderão vir a ter problemas, falámos nisso, parece que não haverá medidas de apoio para essa área, poderá haver medidas de apoio para equipamentos que foram estragados, para máquinas, seja como for, estará tudo para o tubo, vamos ver e vamos esperar por essa altura para ver realmente qual é o tipo de apoio que poderemos ter.